Vamos agora ao Repórter Cidadão. Falando em combustível, vamos ver o que o nosso Repórter Cidadão tem para mostrar para a gente. A gente está a situação aqui no João Brás, está feio. Aqui no João Brás, se for João Brás, aqui no Brás, Pedro. Está certo, o setor industrial João Brás, o Maurício que gravou esse vídeo e mandou para a gente uma fila enorme. Está aí, você também pode ser o nosso Repórter Cidadão. Agora nós estamos mostrando falta, fila, mas tem posto recebendo combustível. Chegou um carregamento de 15 mil litros de etanol e acabou a gasolina. Só tem óleo diesel e etanol e a fila que já está formando desde manhãzinha. Detalhe que o abastecimento está sendo de forma rápida, vários frentistas. Só que aí é bom você tentar o preço também. Dá para ver lá na frente o valor. R$ 2,99 o etanol e R$ 3,899 o diesel. Pois é, então a fala do Paulo Eduardo Prado que encaminhou esse vídeo da Avenida JK no Jardim Presidente, na região sudoeste da capital. A situação realmente é triste. A gente percebe o quanto o brasileiro está sofrendo por conta dessa greve dos caminhoneiros. E é muito importante a participação do nosso Repórter Cidadão enviando o que está acontecendo. Porque onde tem uma notícia, onde tem um fato, sempre tem um Repórter Cidadão. O número para você mandar do nosso WhatsApp é 985-19-700. Nós temos Repórter Cidadão inclusive fora do país, lá na Bélgica, onde brasileiros também protestaram. Todos os brasileiros aqui da Bélgica, estamos aqui reunidos com esse pessoal para hoje fazer aqui um manifesto em pró do nosso país, da nossa pátria, para dizer que estamos com todos os brasileiros aí do Brasil. A Mel Oliveira é nossa repórter Cidadão que nos enviou essas imagens aí desse manifesto de brasileiros que moram fora do país, pessoas que foram para a Bélgica deixando aí os familiares, amigos em busca de melhores condições de vida, mas continuam aí lutando pelos seus direitos, sendo solidários a nós brasileiros. É, em qualquer lugar do mundo, o brasileiro está cansado, gente, está cansado de tanto ser roubado, está cansado de tanto ter representantes no Congresso Nacional que na verdade não representam nós brasileiros. Lamentavelmente isso está acontecendo, gente, esse ano tem eleição, no momento exato, o seu título é uma arma poderosa para a gente resolver muitos problemas, porque quem está lá, se a gente não está contente, se eles realmente não estão trabalhando direito, é hora de você trocar. Eleição é para isso.